Manhã, tão bonita manhã Na vida uma nova canção Cantando só teus olhos Teu riso, tuas mãos Pois há de haver um dia Em que virás Das cordas do meu violão Que só teu amor procurou Vem uma voz Falar dos beijos perdidos Nos lábios teus Lá, 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 lá Lá, 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 lá Transcrição e Legendas Pedro Negri